Numa das regiões mais exóticas do Rio de Janeiro, a Mata Atlântica se une às águas cristalinas do mar, criando um paraíso de rara beleza. Angra dos Reis, uma das paisagens mais belas e charmosas do mundo, uma das regiões mais sofisticadas e cobiçadas do país. Inspirada nas belezas naturais deste paraíso, a Fator Realty está trazendo para Angra dos Reis o que existe de mais sofisticado em serviços de governança e hotelaria mundial. Cesar Park Angra dos Reis Condomínio Angra One, um novo e sofisticado conceito de condomínio com hotel cinco estrelas. Localizado na belíssima região do Frade, este magnífico projeto foi todo concebido pelo renomado arquiteto Sidney Quintela. Sua arquitetura balinês contemporânea se integra ao meio ambiente, criando um exclusivo e charmoso espaço capaz de atender às necessidades de conforto e lazer de quem sabe o que quer da vida. Em janeiro de 2006, eu tive o privilégio de ser convidado pelo Fator Realty, a Angra dos Reis, visitar um terreno para desenvolver um projeto imobiliário turístico-hoteleiro. Chegando lá, eu fiquei perplexo com o terreno, pela relação que o terreno tem com o entorno, pela relação que o terreno tem com o mar. Isso fez com que eu pensasse um projeto que tivesse uma integração muito completa com a natureza. Com isso, nós desenvolvemos um projeto que tem a preocupação de não aparecer, um projeto que tem a preocupação de se camuflar com a natureza, se camuflar com o relevo, se camuflar com a vegetação e fazer uma interação entre o ser humano que vai ocupar esse espaço e o entorno dele, que é a natureza. Esse foi o carro-chefe desse projeto. Era fazer com que as pessoas que tiverem o privilégio de usufruir e de desfrutar desse equipamento num lugar sensacional, que é a Baía de Angra dos Reis, pudesse fazer isso com conforto absoluto. Nós estamos falando de conforto, com charme e com qualidade de vida. O Cesar Park Angra dos Reis, condomínio Angra One, está buscando a certificação internacional Bandeira Azul. Criada na década de 80 pela Fundação da Educação Ambiental, a Bandeira Azul é conferida aos empreendimentos no mundo que possuem alta qualidade ambiental em suas praias e marinas. O condomínio Angra One, ele já nasceu ambientalmente sustentável, porque ele está localizado numa área de grande beleza cênica, a Angra dos Reis, e numa área em que tem muitos recursos naturais, tem manguezal, tem um rio, tem o mar, tem o costão rochoso. E o projeto, ele prevê a preservação disso. Nós implantamos um sistema de gestão ambiental já na obra. O que é um sistema de gestão ambiental? A gente controlar todas as ações da obra para que não interfiram com o meio ambiente. Uma das preocupações e um dos objetivos do empreendimento é, com esse sistema de gestão ambiental, de controle, para que não haja poluição das águas do mar, nós conseguirmos certificar a praia do empreendimento com a certificação chamada Bandeira Azul. E nós almejamos ser a primeira praia certificada de Bandeira Azul do estado do Rio de Janeiro, a segunda do Brasil. O grupo Posadas, através da bandeira Cesar Park, chega a Angra dos Reis para oferecer um sofisticado mundo de sensações e conforto com seus consagrados serviços, Cesar Park Concierge e Cesar Park Pay Per Use. É um destino fantástico para um mercado top, elite. É Posadas, que tem mais de 120 hotéis nas Américas, que tem mais de 40 hotéis, que são os principais resorts internacionais. Estamos trazendo para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para a Angra dos Reis, um conceito inovador, all-inclusive, sofisticado, oferecendo o melhor de hoteleria internacional, através de uma homenagem ao Brasil, de uma maneira sensível, sofisticada, contemporânea e muito criativa. Um luxo relaxado. Quando você entra nos hotéis, você perceberá, desde os uniformes de nossos colaboradores, um design muito chique, muito sofisticado, mas sempre com um detalhe étnico do Brasil e da região onde estamos oferecendo esta experiência. Estaremos trabalhando com os melhores perfumistas do Brasil para elaborar, desenvolver um cheiro especial que oferece essa sensação de rio, essa sensação internacional de Angra dos Reis. Vamos oferecer um menu de opções para todos os nossos hóspedes, tanto em nossas áreas de suites, apartamentos do hotel, também em nossos hóspedes dentro das residências, para oferecer a eles uma experiência de concierge, paper use. Se você quer experimentar uma gastronomia de luxo com os melhores chefes do mundo dentro de seu apartamento, este tipo de hotel oferece essa experiência. Entendemos perfeitamente que tipo de mercado que estamos dirigidos é um mercado muito sofisticado, muito conhecido e queremos satisfazer o máximo essa experiência. O Cesar Park Angra dos Reis, condomínio Angra One, tem o privilégio de oferecer a consultoria da BSH International, uma das empresas de maior credibilidade do setor. De uma forma geral, o mercado hoteleiro brasileiro, ele está num momento muito positivo para novos investimentos. E Angra dos Reis, obviamente, dentro desse contexto, se beneficia. Por quê? O maior polo consumidor do Brasil é a cidade de São Paulo, o segundo é o interior do estado de São Paulo e o terceiro é o Rio de Janeiro. A vantagem de você estar no meio de tudo isso é que se você tem uma moeda mais forte, ou se você tem uma moeda mais fraca, você pode explorar um mercado doméstico ou um mercado internacional. Angra dos Reis te possibilita a exploração de todas essas demandas. Então, você tem nesse pedaço do litoral uma quantidade enorme de ilhas que favorece o turismo náutico. Você tem ali algumas praias que são muito sofisticadas. A Praia do Empreendimento, especificamente, é uma praia fora do comum. E ser um projeto de qualidade não é apenas o desenho, não é apenas o design, mas é o composto econômico-financeiro que ele foi gerado. Enquanto o componente residencial vai ter a oportunidade de receber serviços que seriam caríssimos, inimagináveis, eles existirem num condomínio residencial isolado, no caso do hotel, ele passa a ter também receitas adicionais de um público sofisticado que vai estar vivendo ao lado do hotel. Então, quando a gente diz que esse é um empreendimento em que você tem vários componentes dentro de uma equação de ganha-ganha, isso é a pura verdade. Charmosos bangalôs duplex, vilagens à beira-mar, generosas casas e uma completa infraestrutura de conforto e lazer compõem o condomínio Angra One. O empreendimento conta com a completa infraestrutura náutica da região e suas marinas. Possui um exclusivo serviço de Wallet Boat e um clube de alto padrão com L ponto, centro de convenções, restaurante de categoria internacional, quadras de tênis, piscina e spa. Com tudo isso e os serviços pay-per-use do hotel Cesar Park Angra dos Reis, viver aqui é ter a certeza de desfrutar de um condomínio premium com o conforto, lazer e a sofisticação de um hotel cinco estrelas. Assinando alguns dos mais arrojados e diferenciados projetos do mercado imobiliário brasileiro, a Fator Realty, com 60 anos de tradição, inova mais uma vez ao trazer para o Rio de Janeiro este novo conceito imobiliário hoteleiro, padrão cinco estrelas de Angra dos Reis. A gente queria muito fazer algo que marcasse e que fosse aquele produto que desse muito orgulho a nós da Fator Realty de realizar. Eu acho que as pessoas que querem ter uma qualidade de vida diferenciada, têm um lifestyle sofisticado e só querem e desejam coisas premium, coisas top, elas vão encontrar tudo isso em Angra One. O Rio de Janeiro está hoje inserido dentro de um cenário que dificilmente se repetirá. Nós temos Copa do Mundo em 2014, Olimpíadas em 2016. Quem quer um investimento rentável e sabendo que o turismo vai crescer muito, principalmente naquela região, poderia ter no Cesar Park Angra dos Reis um bom investimento. Cesar Park Angra dos Reis Condomínio Angra One é exclusivo, é único e só poderia ser naturalmente seu. A visão de uma grande companhia associada a uma tradição hoteleira de nível internacional cinco estrelas faz do Cesar Park Angra dos Reis Condomínio Angra One um empreendimento único para investir ou fazer da vida uma sequência de momentos muito especiais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto